Aqui na nossa sala de visitas estamos recebendo os campeões do tênis nos jogos abertos que aconteceram na cidade de Santa Bárbara do Oeste, foi a 62ª edição, compreendendo a 4ª região. E nós estamos recebendo aqui o técnico, o Renato Auriemu, a Yasmin e a Júlia, que jogaram também nesta competição, defendendo a cidade de Rio Claro. E chegando por aqui, o outro grande atleta, o Vinícius Auriemu, também chegando aqui em nossos estúdios. E eu vou conversar primeiramente com o Renato, técnico da equipe, que preparou aí os garotos para a participação desta competição de tênis aqui de nossa cidade. Defendendo a nossa cidade de Rio Claro. E consequentemente, chegando ao título de campeões, medalhas de ouro, consequentemente, estão classificados para disputar os jogos abertos do interior, que será na cidade de São Carlos, no mês de setembro. Renato, prazer em recebê-lo aqui, prazer em conhecê-lo e recebê-lo aqui em nossos estúdios. Bom dia. Bom dia, Nascimento. Bom dia, espectadores da rádio. Nós tivemos o prazer de estar com uma equipe muito bem feitinha, muito bem treinada. Quero lembrar a todos, porque esse trabalho não é só meu. Esse trabalho, ele vem do clube de campo. Os atletas que representam a nossa cidade treinam no clube de campo. Nós temos que lembrar pessoas como o professor Léo, professor Rodrigo, professor Badu, mais conhecido como Zé Honório. Pessoas que lapidaram essas crianças e que trouxeram resultado para a nossa cidade. Nós fizemos uma boa campanha, onde fomos campeões. Nós ganhamos na final da cidade americana. E hoje está essa galerinha aqui reunida com várias experiências, novidades para contar para vocês, projetos. Tudo que a prefeitura tem também dado junto com o nosso secretário e toda a diretoria do Departamento de Esportes de Rio Claro tem proporcionado para nós conseguirmos esses resultados nos jogos. Muito bom. E eu converso agora com os atletas. A Yasmin é a primeira a dar bom dia para nós aqui na Excel, Sr. Jovem Pan News. Primeiramente, parabéns pela conquista. É a primeira conquista, Yasmin. Bom dia. Bom dia. Nos regionais, é a primeira vez que eu jogo. É a primeira conquista. Quais foram os adversários lá na cidade de Santa Barbada? Quantos jogos você fez? Eu fiz um jogo só. Um jogo só. E já conquistou a sua medalhinha de ouro. Já. Muito bem. Começa aí uma galeria de troféus então na sua residência com toda certeza, né? Muito bom. A Júlia também está conosco aqui. Bom dia, Júlia. Prazer tê-la conosco. É a primeira vez também que participa de jogos regionais ou já tem alguma experiência nesse setor? Bom dia. É a primeira vez que eu vou para os jogos. Mas a gente já conseguiu a medalha. Já conseguiu a medalhinha de ouro também, né? E com isso, vocês duas, consequentemente, como eu já disse anteriormente, estão classificados para as disputas dos jogos abertos que será na cidade de São Carlos. É isso? Isso. Muito bom. Converso então com Vinícius Auriem, que já é conhecido aqui da casa, já esteve aqui em outras oportunidades. O outro microfone. Puxa o outro lá que é mais fácil. Isto. Bom dia, Vinícius. Prazer tê-lo conosco aqui na Excel, Sr. Jovem Pan News. Bom dia. E como é que foi, Vinícius? Você já é conhecido aqui da casa, já por outras oportunidades, já esteve conosco aqui. E agora volto outra vez, trazendo mais informações a respeito da sua participação também nos jogos do interior, nos jogos regionais. É isso? Bom dia. É isso. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aí falando. Foi uma campanha muito positiva da equipe. Já é a minha quinta participação nos jogos regionais. A segunda como titular. Desde 2017 a gente vem jogando a categoria sub-20, com o projeto da Prefeitura e o apoio de todos para a gente estar trazendo a base para jogar os jogos regionais. Foi uma campanha muito positiva. Ganhamos a semifinal de Bragança Paulista. No desempate, o jogo foi para a dupla. Ganhamos a dupla. Fizemos um jogo muito bom, tanto eu quanto meu parceiro, o Thiago, que não pôde estar aqui. E na final fizemos dois grandes jogos contra a americana. Ganhamos os dois jogos sem precisar ir para o desempate. Foi uma campanha muito positiva, com certeza. Você já participou também de jogos abertos ou vai pela primeira vez também? Já participei de jogos abertos. Já participou, né? Sim. Tanto como reserva em 2015, 2016 e 2017. Foi em São Bernardo. Eu joguei também pela equipe. E agora para São Carlos, você vai como titular? Vamos também como titular, graças a Deus. Muito bem. E vai em busca de medalhas novamente, com toda a certeza. Com certeza. Muito bem. E as competições no Clube de Campo, como que andam? Faz algum tempo já que eu não estou competindo aqui no Clube de Campo, por conta que eu estou fazendo faculdade. Eu mudei para outra cidade, estou fazendo faculdade no Mato Grosso do Sul. Mas desde 2010, mais ou menos, eu participo de competições no Clube de Campo. E já me consagrei campeão da categoria B, da categoria A e da categoria especial, que foi a última que eu joguei no ano passado. Muito bem. E lá no Mato Grosso, você tem praticado também o tênis? Como é que é? Tenho praticado quando possível, né? Quando a gente arruma um tempo lá entre a faculdade e as aulas, eu sempre estou buscando bater uma bolinha lá para manter o ritmo. Muito bem. E o professor Renato, qual o próximo objetivo agora para essa garotada, professor? Olha, junto com essa garotada, existe também um projeto da Prefeitura de duas novas modalidades que vão estar integrando os jogos, que é o beat tênis e o badminton. No badminton, estamos no começo do trabalho, não tenho atletas ainda especializados. Eu acabei usando os atletas de tênis na modalidade cujo fomos campeões também. Fomos campeões também, primeiro ano de ouro também, né? Pegamos ouro feminino e masculino nessa modalidade. Então, o tênis vem crescendo junto com o apoio da Secretaria de Esportes, o apoio do próprio Clube de Campo, que ajuda na formação. E vamos ver as novas safras. Já estamos com um projeto de, no ano que vem, no próximo Jogos, já estar levando essa molecada que vem carregando 14 anos para integrar a equipe como reserva. E está dando essa maturidade, essa experiência que é necessário no decorrer da carreira deles no tênis. E essa modalidade que vocês participaram lá nos Jogos Regionais, que vocês conseguiram também no feminino e masculino, medalhas de ouro, para os mesmos atletas ou foram outros que participaram? No masculino foram os mesmos atletas. O Vinícius, o Tiago Piton e o William, que é um garoto que treina com a gente na Unesp. Eu ministro aulas de tênis lá. E no badminton feminino, eu usei as meninas que treinam lá comigo na Unesp. São meninas mais velhas, nós entramos na categoria livre, no feminino, na sub-20. E conseguimos um bom resultado, já temos projetos que a Prefeitura já vinha pensando e agora eles se iniciarão no início do ano com o badminton e o beat tênis. Vai ser mais uma chance da gente trazer mais medalhas para a cidade. Para a cidade de Rio Claro. E são todos oriuntos daqui. Isso é bem importante a gente frisar, porque antigamente a cidade de Rio Claro sempre trazia alguns atletas de outras cidades para defender nossa cidade. E hoje a gente percebe que o intuito, principalmente desta administração, é trazer sempre, revelar atletas na cidade de Rio Claro. E esse é um trabalho que vocês fazem há muitos anos na cidade de Rio Claro, né? Perfeito. E isso deixa a gente muito feliz, porque em outras gestões nós éramos campeões, só que não gerava um legado. Hoje em dia o legado que essas crianças geram é nas próprias escolas, nos próprios clubes. Eu aproveito essa meninada para estar visitando o projeto para as outras crianças acabarem acreditando mesmo que é possível jogar, estar lá na frente, ser campeão, participar de uma boa equipe. E toda a parte de moldura de caráter das próprias crianças, ajudar no crescimento delas. Disciplina que é muito importante nos dias de hoje. Exato, os meus atletas, exatamente nisso. Muito bom. Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Fique à vontade. Agora, espero contar com esse povo todo, com todos esses apoios que nós estamos tendo. E não é somente apoio de prefeitura, não é somente apoio do clube, de professores. Nós temos lojistas que acabam patrocinando. Perfeito. Eu gosto sempre de lembrar da Adri, que é uma grande ajudadora da modalidade da sapataria Lago Azul. Ela sempre está com a gente. E outros tantos que estão... Quem se interessar é só procurá-los, né? Moneli é outra loja que está sempre com a gente. O Reginaldo lá, maravilhoso, sempre nos apoiando. E nosso parceiro aqui da Excel, seu Jovem Pan News também. Maravilha, também de parceiro. É verdade. Vinícius, você, com certeza, acompanha o tênis bem de perto. Hoje você se espelha em quem para ser um grande jogador de tênis? Hoje é difícil, né? Apontar somente um nome para se espelhar. Tem muitos, né? Tem muitos jogadores de alto nível, muitos caras fazendo história no tênis mundial. Mas se eu pudesse apontar somente um, acho que com certeza seria o Federer, né? Que está com toda a idade que ele tem, todas as dificuldades, mesmo assim, jogando um tênis de altíssimo nível até hoje. Muito bem. E agora eu pergunto aí para a Yasmin. Em quem que ela se espelhou? Como é que surgiu o tênis na sua vida? Conta um pouquinho da sua história como tenista. Ah, eu comecei jogando. Eu tinha vergonha de jogar tênis. Daí eu ficava batendo numa parede, sabe, do clube. Daí um dos professores do clube, ele me viu jogando. Falou que queria que eu começasse a treinar, porque eu tinha um pouco de jeito. Daí eu comecei a treinar, só que eu parei de treinar, porque eu preferi dançar balé. Muito bem. E eu me arrependi, porque eu odeio balé. E daí eu comecei a treinar sério mesmo, faz uns dois anos que eu treino. Eu assisto muito jogo na TV, que eu amo assistir e ver o que as pessoas fazem. E eu me inspiro bastante. Eu gosto bastante do masculino. Eu gosto de assistir o Feather e o Nadal. E do feminino, eu assisto muitos jogos da Serena. Ah, você vai procurar sempre quem tá lá em cima, né? Muito bom. E você, Júlia? Eu comecei a treinar há uns três anos, porque meu avô, ele joga há 18 anos. Ele treinava lá no clube mesmo, e aí ele decidiu me colocar pra treinar com ele. E eu treino sério há uns três anos. Você não praticou balé? Eu pratiquei por oito anos. Gostou ou também não odiava? Eu gostava, eu gostava muito. Mas o próprio balé dá uma certa disciplina também, né? Dá, bastante. Muito bem. Mais alguma coisa, professora? Olha, eu quero parabenizar todos vocês pela participação conosco aqui na Excel, ao seu Jovem Pan News, e cada vez que estiver participando de alguma competição, nos avise, vem aqui, bate um papo com a gente, que é sempre importante a gente estar falando de outros esportes, que não seja só futebol, basquetebol, mas também o tênis, que é um outro esporte que a gente sempre prima por trabalhar em cima do esporte de nossa cidade e divulgar o esporte que é muito importante pra nós, tá bom? Correto. Valeu. São 11 horas e 22 minutos. Conversei com o professor Renato Auriemo, que é técnico de tênis e também praticou o tênis, né? Ou pratica ainda? Estou vendo você com várias medalhas aí no pescoço, né? Essas são as medalhas obtidas agora nos jogos, mas o meu praticar de tênis hoje fica mais limitado pelo trabalho. Eu dou aula de tênis dentro de condomínios aqui em Rio Claro e dou aula também dentro da Unesco, aula de tênis. Muito bem. E quem quiser participar lá na Unesp, como é que faz? Na Unesp, nós temos trabalho direto com a Prefeitura também. Oferecemos aulas de tênis gratuitas de terça e quinta às 15 horas. E pra fazer a inscrição, como é que faz? Somente na Prefeitura, na Secretaria Municipal. Lá é feita a inscrição, é feito o exame médico e a pessoa já pode estar ingressando na modalidade. Não somente tênis, mas diversas modalidades que a Prefeitura oferece. Isso, a Secretaria Municipal de Esportes e Turismo fica na Rua Nobre, ao lado do ginásio Felipe Carão. É isso? Correto. Telefone 3534-5881. Falei? Maravilha. Muito bom. Agradeço a presença do Vinícius Auriemu e também da Yasmin e a Júlia, que esteve aqui conosco. Sucesso pra vocês no empreendimento de vocês. questão. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri